E é isso, gente. Ontem os eleitores escolheram aí os vereadores que ocupam aí as 29 cadeiras da Câmara Municipal de Terezina. Nós temos uma nova composição daqueles que vão legislar e exercer o controle externo do poder executivo. E recebemos aqui em nosso estúdio, representando esse papel político, a vereadora eleita para o primeiro mandato, Ana Fidelis, do Republicanos, que obteve aí 6.717 votos em Terezina. Seja bem-vinda, bom dia, parabéns aí pela eleição. Bom dia, Tracy, bom dia aos telespectadores, todos que estão neste programa. E uma surpresa muito agradável e que prazer poder representar a nossa cidade com trabalho, assim como dissemos sempre durante a campanha Fé, Amor e Trabalho. Olha só, você que é pastora, é da base também agora do governo municipal, né, pra 2025, muita expectativa e muito trabalho pela frente. Com certeza. A nossa capital precisa ser reorganizada. Caminhei muito pelos bairros de Terezina, conheci muito mais da realidade. Que já conhecia nesse trabalho missionário, conhecemos bastante da realidade das pessoas, dos bairros de Terezina e é necessário realmente essa reorganização. E agora nós teremos a oportunidade de participar desse processo. Já podemos falar também em projetos de lei que foram prometidos aí ao longo dessa campanha. Sim, o nosso principal projeto, posso afirmar você, assim como na minha caminhada missionária, que é ouvir as pessoas. Então vamos continuar com essa missão, ouvindo, ouvindo as famílias, ouvindo o pedido dos bairros, das comunidades, das periferias. E assim a gente poder, mediante a necessidade, a gente contribuir pra que essas realidades sejam transformadas. Bom, os pilares da sociedade, né, nós temos a educação, a saúde, vem a economia, mas a principal preocupação da população hoje é a saúde. Com relação a essa área em específico, como é que Ana Fidelis, eleita vereadora, vai trabalhar? Com certeza. Saúde é primordial, não é? Então, sem saúde em todas as áreas, realmente fica difícil desempenhar todo o restante do que envolve a vida do ser humano. Então, realmente, fiscalizando, eu ouvi demais a falta de assistência, a falta de compromisso, muitas vezes. E muitas pessoas perdendo seus familiares, que é algo que é inadmissível. Acontece, sim, mas quando isso pode ser diminuído, minimizado. Então, eu vi estar ali fiscalizando, propondo, pra que as pessoas tenham mais qualidade de vida e sejam assistidas no que é o direito, não é? Então, acredito que se o papel do vereador é o mais próximo da população, então está ali vendo pra poder cobrar, sugerir o que pode realmente suprir a necessidade dessas pessoas. A senhora que é da base do governo municipal, que vai atuar a partir de 2025, foi pega de surpresa por esse resultado, Silvio Mendes eleito prefeito? Foi uma alegria enorme, estávamos já nesse propósito, né? Onde estávamos caminhando, só ouvimos a aceitação muito grande do doutor Silvio Mendes, então foi uma alegria dupla, posso dizer assim. Importante também citar toda essa composição, né? A gente percebe que a maioria hoje que compõe a Câmara Municipal de Vereadores, né? Pro próximo mandato, é realmente do PT, né? Sim. O partido de oposição. É, mas aí a gente, eu prefiro focar num ponto que a gente tem prioridades. Se a gente está lutando por uma cidade, pelo bem comum, então a gente vai procurar ao máximo se organizar, se entender, pra que a soma seja positiva pra nossa cidade. Maravilha. Outro ponto que a gente pode observar dessa composição, a gente pode até deixar as cartelas aí no ar pro nosso telespectador que está acompanhando a nossa programação, dos 29 vereadores eleitos, apenas 5 mulheres. Sim. Falta um pouco mais de representatividade, talvez? Com certeza. As mulheres já alcançaram lugares, né? E lugares de decisão. É preciso assumir esses lugares. E na política não é diferente. Nós precisamos realmente dessa representação. Sabemos que 52% do eleitorado brasileiro são mulheres, então... Mas com 5 a gente vai fazer a diferença, com certeza. Então a gente também pode falar de propostas voltadas pra mulher em si. Sim, eu vi demais as mães, donas de casa, mãe solo, assim como foi minha história de vida. Então a gente precisa dar oportunidade a essas mulheres pra que desenvolvam e elas possam ser futuramente, por que não, também uma representante da nossa cidade, do nosso estado. Maravilha. Pro nosso telespectador que está acompanhando aqui a nossa programação, que votou em Ana Fidelis, qual a mensagem que fica? Olha, gratidão. A palavra que define realmente é gratidão. Primeiramente a Deus, que sempre conduziu a minha vida e ele tem dado a sabedoria e inspiração que vem dele. Agradecer demais a família que é a base, esteve junto a mim nessa caminhada, fortalecendo, porque tem dias que não é fácil, mas caminhamos juntos. As pessoas que abriram as portas de suas casas, nos receberam, acreditaram na palavra, nas propostas da Ana Fidelis, como a primeira vez, então fui abraçada realmente. E todos que caminharam conosco nesse período, eu acredito que também por querer um futuro melhor pra nossa cidade, então a palavra é gratidão. E me traz ainda mais a responsabilidade de honrar cada voto, de honrar a cada pessoa que acreditou, foi às urnas e nos deu esse voto de confiança. Agora, honrar realmente a cada pessoa que deu a Ana Fidelis esse voto de confiança. Maravilha. Então, vereadora eleita, parabéns, muito obrigada por ter vindo ao nosso estúdio do Piauí Noir, por representar aqui realmente esse papel político, falando com efetividade a respeito da função do vereador e como vai trabalhar a partir dessa gestão. Muito obrigada, sucesso e uma excelente gestão também. Eu que agradeço o espaço e parabenizar você também por ser uma mulher e conduzir tão bem esse programa e realmente, onde tem mulher tem um olhar diferente, né? Tem um olhar diferente. Então, que Deus abençoe a todos e muito obrigada. Muito obrigada novamente. Lembrando a você de casa que essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas Instagram e YouTube da nossa TV Antena 10.